Resumo de Verão 90 Conteúdo retirado do site G-Show 3 de junho segunda-feira Mano repreende João pelo envio das provas contra Jerônimo Mercedes resolve averiguar se as provas contra Jerônimo são verídicas Quizinho resiste a sedução de Vanessa Mercedes avisa a Quizinho que Fausto está providenciando a demissão de Jerônimo João aceita o pedido de Mano para ir ao grande prêmio disfarçado de cachorrão Vanessa rouba uma outra fantasia de cachorrão para Galdino usar na premiação Galdino tranca João em uma sala Mano ganha o prêmio de melhor apresentadora pelo Nufusca com Mano Galdino dá o chá a ferra goela para Mano que não consegue cantar Kika se apresenta como cantora mascarada na festa João consegue escapar da sala Jerônimo é demitido por Mercedes, Quizão e Quizinho João surpreende Jerônimo ao assumir que é Manuel de Trás dos Montes e o verdadeiro diretor de Nufusca com Mano Acompanhado de Mano, João revela que foi ele quem delatou o irmão a família Ferreira Lima 4 junho terça-feira Jerônimo e João se agridem no palco e a briga é transmitida pela TV Mara tem uma visão com os filhos de Janaína Jerônimo denuncia João por ter usado o nome falso Mercedes humilha Jerônimo João faz um discurso emocionando todos da plateia Tobé visita Kandina a prisão Mercedes promete a Janaína que não prejudicará João em troca de seu afastamento de Herculano Diego avisa a Larissa que Kandis será solto Jerônimo comunica a Vanessa que se vingará de João, Mano e dos Ferreira Lima 5 junho quarta-feira Mano e Kika não aceitam a imposição de Mercedes de permanecer no programa sem João Mercedes comunica que o Nufusca com Mano será tirado do ar Jerônimo planeja convencer Vandara a investir na carreira internacional para o caminho ficar livre para Vanessa João conversa com Midiane Kandia é solto Kizão aceita participar de um concurso de dança com Midiane Mano diz a João que vai entrevistar o em seu último programa na POP Galdino fica apreensivo ao encontrar Jerônimo no hotel de Vanessa 6 junho quinta-feira Jerônimo exige que Galdino devolva o dinheiro roubado e o expulsa de sua casa Vanessa beija Quinzinho Quinzão não gosta de saber que Mercedes planeja dispensar Lidiane Mano e João decidem enviar a Mercedes um falso roteiro do último episódio do programa Lidiane confidece a Jofre seu interesse em Quinzão Dandara flagra Quinzinho metindo sobre Vanessa Alamo não aceita o conselho de Floriano para procurar um terapeuta Mercedes fica furiosa ao ver João sendo entrevistado por Mano no programa ao vivo 7 junho sexta-feira Mercedes manda Vera interromper a transmissão do Nufusca com Mano Madá tem uma visão da noite em que Nicolai morreu Quinzão lembra a Mercedes que eles terão que pagar uma multa para Alamo Moana decide transmitir no seu programa a entrevista de João que foi interrompida pela POP Madá surge no programa de Moana afirmando que João falou a verdade João recebe apoio dos fãs Larissa diz a Candi que ele precisa arrumar um trabalho Janaína fica emocionada com a reação de apoio do público a João Galdino se disfarça de Madame Adelaide, uma vidente paraguaia E Alamo fica impressionado João avisa a Mano que eles receberam um convite para trabalhar na Globo Dandara flagra Vanessa e Quinzinho juntos 8 junho sábado Dandara e Vanessa discutem Floriano desconfia da suposta guru de Alamo Mano e João assinam um contrato com a Globo para a emoção de Lidiane Jerônimo arma para afastar Dandara de Quinzinho A competição entre Janaína e Raimundo na TV acaba em empate Dandara comenta com Patrick que Quinzinho não gostou da proposta de Marco Aurélio de levá-la para uma turnê no exterior Vanessa conta a Quinzinho que Dandara se encontrou com Marco Aurélio Quinzinho discute com Dandara Lidiane cancela as aulas de dança com Quinzão Quinzinho dorme com Vanessa Vanessa liga o celular de Quinzinho para Dandara ression Deixando-se Dandara Desi Dandara Correia Cura